A defesa de dois suspeitos de matar a família do ABC paulista encontrada carbonizada quer uma acariação entre os cinco envolvidos no crime. Isso porque na reconstituição, feita ontem, eles deram versões diferentes. O Jornal da Record obteve com exclusividade imagens do trabalho dos investigadores. A reportagem é de Thaís Furlan. Estas são imagens inéditas de dentro da casa onde aconteceu o triplo homicídio no dia 28 de janeiro. num condomínio da cidade de Santo André. Ana Flávia Gonçalves, presa por participação no assassinato dos pais e do irmão, chora enquanto dá aversão dela para o crime. Dentro da casa, ela conta que pensou em desistir. Gente, não vai dar certo, vamos deixar quieta. Aí o Juliano falou, vai fazer. E relata como facilitou a entrada dos suspeitos na casa dos pais. Nessa que entrou o crime para trás, eu saí do carro normal e sentei aqui no sofá. Eu fiquei jogando com o meu irmão. Aí ele põe aqui nessa entrada. Karina, a namorada de Ana Flávia, mudou de versão várias vezes durante a simulação. Fez e refez muitas das cenas. Aqui ela conta como os corpos foram levados para a estrada de terra, onde o carro da família foi encontrado. Porque da forma que eu parei, que eu entrei para ele, freio lá atrás. Na casa havia cerca de 20 pessoas. Peritos, defensores, policiais. Os irmãos Jonathan e Juliano contaram a mesma versão. E o Guilherme entrou na sequência. Que renderam as vítimas e ajudaram a carregar os corpos. Mas que não mataram Romoyuki, Flaviana e Juan. As assassinas seriam Ana Flávia e Karina. As duas contam outra história. O plano era roubar a casa. Os homens é que teriam assassinado as vítimas. Diante de tantas versões diferentes durante a reconstituição, a defesa de Jonathan e Juliano entrou hoje com pedido para que a polícia faça uma acariação entre os suspeitos. A advogada quer os cinco frente a frente, discutindo cada ponto divergente dos depoimentos. Várias versões esparsas. Então, a acariação é o momento em que todos estarão juntos no mesmo ambiente, olhando um no olho do outro. Ali a autoridade policial, ao Ministério Público e à Defesa poderão efetivamente sanar essas controvérsias.